E é isso, gente, essa é a mais pura da verdade. Boa tarde, Fabiola. Boa tarde, Gotinho Lombardi. Aqui é a Kevlin Gomes. É a primeira vez que eu vou falar sobre isso com exclusividade pra vocês. E confesso que eu vou tentar ser o mais breve e sensata possível. Agradeço pela oportunidade de vocês poderem me ouvir, ouvir ao meu lado da história, a minha versão. E pra começar, eu gostaria de dizer que eu não recebi nada e não tive nenhum contato com nenhuma imprensa, com nenhuma página de fofoca, onde pudesse envolver algum tipo de negociação a respeito dessa conversa, tá? Eu compartilhei sim com algumas pessoas da minha confiança, pessoas do meu convívio, do meu conhecimento sobre essa conversa, como qualquer outra pessoa acha que faria. Amiga, eu tô conversando com fulano e tal. Mas eu jamais esperaria que essa pessoa pudesse agir de má fé comigo. Ou jamais pudesse imaginar que teria dinheiro envolvido nessa situação. Eu não recebi nada, tá bom? Não recebi nenhuma transação bancária. Isso eu posso deixar bem claro, não houve nenhuma negociação da minha parte. E se puder, por gentileza, isso eu afirmo com toda certeza, que se puder divulgar, se houve algum tipo de contato da minha pessoa pra contar a imprensa, que pudesse expor realmente isso aos fatos, porque eu acho que as pessoas merecem a verdade. E eu só tô aqui pra ser extremamente clara com todos. As fotos que estão rolando atualmente com a pessoa são fotos antigas. Não teve encontro algum após o relacionamento, após que houve o assunto do relacionamento. Mas a gente manteve sim os nossos contatos, as nossas conversas, a nossa intimidade. Até porque eu trabalho com isso e eu só estava sendo recíproca a ele. Não houve nenhum tipo de remuneração da nossa parte. Simplesmente foi vontade própria, interesse, reciprocidade, como dois adultos. E eu creio que todo mundo tem a sua intimidade. Bom, eu tô muito chateada com tudo isso, gente. Logo de início, só pra deixar claro, eu nunca o procurei. Eu nunca mandei mensagem pra essa pessoa. Sou uma pessoa livre, sou uma pessoa solteira, sou uma pessoa independente. Tenho uma vida equilibrada, tenho minhas práticas, tenho minha família. E eu jamais pudesse tentar fazer qualquer coisa que afetasse isso ou desequilibrasse isso. Muito menos ferir um casamento, um relacionamento, uma futura gravidez. Isso jamais seria da minha índole. E tudo bem, eu tenho o meu trabalho, eu tenho minhas práticas, eu não me envergonho disso. Até porque o que levantou, me tornou essa mulher que eu sou hoje, foi isso. O que abriu as minhas portas foi isso. Então eu já criei um desbloqueio quanto a isso. E simplesmente eu tava agindo conforme a nossa intimidade, conforme a gente conversava. E de verdade eu sinto muito por isso ter chegado a esse nível. Eu realmente não tenho conhecimento sobre tal negociação. Não houve encontros, tá? Não sou amante de ninguém. Muito pelo contrário, sou uma pessoa livre, decidida. E eu peço desculpa a todos, de todo o meu coração, tá? Eu espero que tudo possa se resolver. Me sinto um pouco envergonhada diante da circunstância, né? Porque, não pelos meus atos, mas por onde a gente chegou a esse nível. E é isso, gente. A minha sincera desculpa, meu sincero perdão. Muito obrigada pela oportunidade. E a todas as pessoas que se sentiram ofendidas, de verdade, eu sinto muito. Muitíssimo obrigada. Deus abençoe. E é isso, gente. Essa é a mais pura verdade. E essa risadinha ali no final, eu não entendi. Essa é a mais pura verdade. Será que é verdade mesmo? Bom, pessoal, já deixa seu like aí, já compartilha esse vídeo o máximo que você puder. A gente vai conversar aqui um pouquinho a respeito disso que está acontecendo, porque a moça resolveu se pronunciar e muita gente fala. Não é para dar voz para essa mulher. Não é para dar voz para uma pessoa que quer fama. Gente, mas com essa cara de inocente, com essa cara de boa moça, falando manso, falando leve, vocês acham que ela cometeu qualquer ilicitude? Vocês acham que ela foi talarica com a Isa? Com essa voz mansa? Sinceramente, sinceramente, faça-me o favor, né, pessoal? Faça-me o favor. Vocês conseguiram acreditar nela? Vocês conseguiram ver um pingo de verdade nela? Que, inclusive, está debochando de toda a situação. Que, inclusive, resolve falar que nem sequer conhecia... Conhecia, mas nem sequer depois que ele estava namorando com a Isa, eles se encontraram. Ela teve a audácia. Ela teve a cara de pau de aparecer. Não, essa merece vaga na fazenda. Essa merece, porque chegar lá dentro, ela vai manipular o jogo inteiro. E outra coisa, quem tiver de casal, que se cuide. Bom, pessoal, quero muito saber a opinião de vocês aqui nesse vídeo. Quem conseguiu uma sonora com a fofa, a mulher aí envolvida, foi a Fabíola Raipert. Ela enviou esse vídeo pra ela. E a partir daí, a Fabíola Raipert conseguiu dar a voz pra amante do Yuri Lima. Que, segundo ela, não é amante. Que está de olho no furacão após entregar provas da traição com o Fofo, ex-marido da cantora Isa. Para o jornalista Léo Dias, só que uma coisa chamou a atenção nas falas dela. Uma coisa é o que o Léo Dias falou, que essa pessoa quis receber 30 mil reais. Para divulgar todos os prints, divulgar todos os áudios. E outra coisa é agora, a moça ir se pronunciando, falando que ela não recebeu nada. E que ela só teria compartilhado isso pra uma pessoa da confiança dela. E que ela jamais teria feito essa divulgação pra receber qualquer coisa. E isso tem deixado ela no olho do furacão. Porque ela entregou essas provas pro jornalista Léo Dias. As provas da traição. E agora ela tá tentando se vitimizar diante da situação. Criada por ela e uma amiga. Bom, agora é com vocês. Quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Tirem suas próprias conclusões. E aí? Acreditam nela? Acham que ela realmente é inocente nessa história toda? Aquela risada no final ali convenceu todo mundo. Comenta aqui embaixo o que vocês pensam a respeito disso tudo. Não esqueçam de deixar o like. Não esqueçam de compartilhar o vídeo. Muito provavelmente vou trazer uma live hoje ainda pra gente conversar. Pra gente debater tudo isso. E ficar interagindo também. Então, eu aguardo todos vocês. Fiquem ligados. Ativem o sininho das notificações. Pra vocês não perderem nada que eu tô sempre por aqui, tá? Então, feito isso. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês. A audiência de vocês. E eu vou ficando por aqui, tá bom? Até o próximo vídeo, então. Valeu. Fui! E é isso, gente. Essa é a mais pura verdade. E é isso, gente. Essa é a mais pura verdade. E é isso, gente.